Agora você sabe que eu te quero bem mais A lei ninguém quer te amassar mais Essa voz te me aperta, me arrepia E tudo é desenhado por você Quando chega tudo já ficaram pra trás Você é diferente, eles todos iguais Se eu não descer, tô aberto A minha verdade não sei mais o que fazer É te tirar da minha cabeça Antes que eu enlouqueça Para ver o seu rosto que for melhor Amor, eu faço o que Espeço a dor da briga Quando eu disse que era O que é de momento No seu sol Chega pra cá Puro prazer Aumenta a dopamina Que me leva até você E eu não quero errar Nem me perder O que vem do futuro A gente não pode perder Chega pra cá Puro prazer Aumenta a dopamina Que me leva até você E eu não quero errar Nem me perder O que vem do futuro A gente não pode perder Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Por acaso A monta do banho Aqui não vai bater Eu não quero errar Nem me perder O que vem do futuro A gente não pode perder Estou grana Puro prazer Aumenta a dopamina Que me leva até você Eu não quero errar Nem me perder O que vem do futuro A gente não pode perder A gente não pode perder